Halloween Virgi Virgi telefonou Guess something, que aqui eu não posso ir á coisa agora a ler já tá o asso Ah... Já tenho esta. Nãããããããããããããããão! Caralho! Não consegui fazer a arma! É uma merda! Ou se eu é! É uma merda! É uma merda! Mas tu tens que saber sempre! Vem cá! Outra gente! Outra gente é meu! Qual é essa rampa? Des! Des! Vem jogar? Não! Oh foda-se! Não está aí o senhor é caralho! Mas vamos deitar-se! Não tem problema! Não vejo nada! Oh! 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 Oh foda-se! Não tens que domineios! Não pode ser! Tem que ser TDM! Só vamos perder! Foda-se com caralho! Aí bicho! Enemee! 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 Aí campeão! Enemee! Enemee! Flash para o B! Ninguém morre! Ninguém fica flashado! Ninguém é o caralho! Pena-se com caralho! ่ahahha! Quase! the caralho! Foda-se! Ouff! Comeste! Enem. É um cannot 이 clara! cured! Enemee! Enemee! E os колerdaam um mindset! O inimigo tem sido. A gente tem que estabelecer um equipamento de UAV. Estamos atrás. A gente tem que estabelecer um equipamento de drone de bombas. Heelstorm parada! UAV, está a brindar. Imoço, me fute! Eu vi! Não sei como é que o Hellstorm hoje não bloqueia quase nada. Puxa merda. Eu acho que andai um com a atrafada de gays e eles arubar. Também já mataram eram os drones. Está a ser. Um EV, down. Onde é que anda o outro? Está ali. Engajando a hostil, UAV. Outro. Flash para o B. Double kill. Outro down. Tem um EV. UAV está sentindo. Está ali. UAV está sentindo. Como é que o Ash me mata? Foda-se. UAB está destruído. Eu já estou-me a foder o EV. Tu não fazes nada, cara. Foda-se. É um EV. Foda-se. Foda-se. É um EV. Especialmente. Foda-se. Onde está o EV. Foda-se. Onde está o EV. Não está o EV. Fecha-se. A gente está a destruída. O que é isso? Não está. Eu estou brigando lá. Eu estou brigando lá. Não estou brigando lá. Eu estou brigando lá. 3 rockets. Manda um único rocket e matou-me instantaneamente. Tem que ser o enem que estabelece drones lá em cima. Opa, mais drones. E eu não sei. Merda. Estou perdendo o C. Um gajo na ponta da casa. Estou segurando o Bravo. Apoio de volta! Apoio de volta! Estou pegando o Bravo! Acabou! Estou pegando o Bravo. Foda-se! 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 UAV está por perto. Nômade Ice! Estou segurando o B. Apoio de volta! Já me fodeu o I.B. Foda-se! Porquê que não me ajuda ou não vê? Vejo olhar para o ar em vez de foder o gajo à minha frente e de lado. Foda-se! E fomos perder esta merda! Não percebo! Faço 3000 pontos de score. 5 objetivos. 2000 e pouco de damage. Foda-se! Foda-se! É só merda! Segure o objetivo! Vamos ao segundo round! Foda-se! Enemio é C. Eu sou-me. É só merda! É só merda! Estou caindo! Isto é possível, meu! Foda-se! Não, 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 não! O que é que eu disse? Não faças essa merda, não sejas temoso e anda comigo! Pronto. Foda-me contigo. TACO, me dê uma estrada de fogo! Matei-me a mim mesmo! Ai caralho, sorte! Salta pocinha, salta pocinha pocinha! Olhe, ainda aqui tem minhas pernas! O que é que eu disse? O que é que eu disse? Disse para vís comigo, feio, não foi? Você já estei moso! Onde é que andas? Estava a proteger o B. Eu não disse para tu ir ao C. Disse para vís comigo! É este cabrão dos rocetes, meu! Aí mata-me! Foda-se! Sem uma barricada, apontada para o B. Foda-se! 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 Vim? O inimigo pegou o bravo. A vitória está perto. Encontre-se e vamos embora. Estou acertando o B. Estou acertando o B. Estou perdendo o Alpha. Tenho flash. Não. Ah, morri por trás. Cuidado por trás, por trás, por trás! Por trás, carai! Estás vivo? Aí, morri. Encontre-se. Quem é que tem razão, afinal, hã? Carai... É assim, ou é? Outro? Foda-se! Carai, estás me roubando aquilo todo, seu cabrão! Foda-se! Como é que este gajo mata com um rocket dos gajos? Eu venho-me fugido para matar um gajo com um rocket dos gajos. Eu venho-me fugido para matar um gajo com um rocket dos gajos. Cosa-se! O B. Mandar flash para o B. Desculpa isso! Boca os poucos! Láxate... Não, velho! A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R-A-R. Foda-se que arma é esta bloco? Esta acho que não tem... não. O que é que eu posso meter aqui? Pode ser? O que é que eu já tenho? Onde é que eu vejo o que é que eu ganhei agora? Não dá. Eu sei que é que tu não ganhaste. Que juízo. O Homem da Limpeza. Vamos para o lado direito. Vá. Vamos para o lado direito. Charly, seguro. O inimigo tem A. Não vais ou não? Sabes porque é que eu salto? Faz a do eco sensor. Eles resetam isso pelos passos. Securando Bravo. Onde é que tu foste seu caralho? Quem te mandou ir Abi? Não era Abi Abi. Eu disse Pires Abi. Mas estou para estar mal. Andas andas. Seguindo Bravo, seguro. Tem um beacon ali. Foda-se caralho. Anda. E daí apanharmos os gachos pelas costas. Estás a perceber? Para quantos menos passos eles te ouvirem também melhor, não é? Percebes a lógica da batata? Está aqui. Foda-se. Está morto. Olha obrigada. É um rocket. Estão nasce ou não? Anda. Anda pela esquerda. Cuidado. Foda-se. Está lá o outro. Está lá o I.V abaixo. Anda. Direito. Estou a aprender a jogar. Foda-se. Foda-se. Estou a aprender a jogar. Bravo, lock down. Espera. Tem que flash. Ah merda. Foda-se. Foda-se. Eu fui atrás de ti e pensava que era um ataque. Foda-se. 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 Eu estava distraído. Foda-se. Foda-se. Inclinei-me para o lado. Porque ao lado tinha a sina para passar. O túnel. E eu foda-se para o passar. Ui ui ui. Para desta merda. Foda-se. Foda-se. Bravo. Ui 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 Uiro. Ficou sem pernas. Ui Ui Ui. Take B. We lost C. Losing B. Foda-se. Estão flashados. Bora. Isso é rápido senão... BATALY DOWN! F***! EV! U.A.V. Perimeter estabelecido, Angels 10 Um caralho O que é que este cara está a mandar esta merda já? O que é que este cara está a mandar esta merda já? O que é que este cara está a mandar na segunda round? O cara está na janela do B O cara está na janela do B Os caras agora não conseguem apanhar a B O cara está na janela do B Até amanhã pessoal O cara está na janela do B O cara está na janela do B O cara está na janela do B Eu tenho flash. Tiro no cu. Tem shield. Fica atrás de mim. Vou dar o IV. Ejects solicitando UAB. Amigais. Cuidado com o V. Está sem shield. Tem 4% de vida. Vou recuar. Tengo chopper. Atacom request. Atac chopper on my grid. Ajax authorizing health. Ei. Retover 1-1. Release in sight. Engaging hostile forces. For a request in care package assignment. Tiro no B. 9 banks good to go. Tiro no B. Tiro no B. Tiro no B. Tiro no B. O melhor. Um maluco rogão. Tiro noprudada em silos. Patríciaстia de impôso. Onde é o meu chopper a matar? Finalmente! Está 1 no B, que não morre O meu chopper está... Fica toda! Chama! 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 Foda-se! Já não tenho chopper Vou para a esquerda Vou para a esquerda Ascensor vai para a direção Ficou o barco Ascensor vai para a esquerda Fiz um para a esquerda Estou para a esquerda Ok. Está bom. Vamos juntar um gajo aí para aí. Opa! Deploar o package care na minha marca. Vem o EV. Vem o EV. Vem ficar sem munições. Cão não. Cão não. Foda-se. Cão vem sempre para mim. Cão vem, caralho. E aí é o cão. Foda-se. Matei o cão. Foda-se. Opa! Estão flushados no EV. Foda-se. Papote ajuda. É caralho. É o segundo papote que eu ganho. Foda-se. Vai acabar. Vai acabar. Não vais ganhar pacote nenhum. Foda-se. 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 Falta-se. Um ponto. Foda-se. Os municípios ganhamos um ponto. Trinta e sete doce. Assim, sim. Caralho, até ficou com a cabeça aberta. Que vista. Marroco com os cornos no teto. Jesus. E aí Speedfire. Acerto. Olá, estamos a ganhar. Não acredito. Estás a ganhar juízo. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, merda. Este jogo não ganhas nada, pá. Estou a dor de cabeça. Isto dessa é uma sniper. Ah, é uma sniper. Aquela arma que eu estava a usar era uma sniper. Está bem. Está bem. Ah, não sei. Este jogo não vai ficar determinado. É isso que torsta. Ah, ah, é um prêmio. Ah, não sei. 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 O que queres ir para onde? A esquerda Foda-se, não podia morrer A arma é muito rápida e é muito instável Foda-se 2-down no B Tenho flash Tenho EV Tenho que fugir, estou com um pouco de vida Vou mandar o EV O que é isso? Esta arma é fudida Para controlar Tenho Hellstorm Tenho todas as munições Tem um 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 د O Um 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 É bem feito. O ataque de chopper foi destruído. Ah, morri. Matarem-me. Foi a minha primeira morte. Cabrões. Aqui vai o gajo de rocket. Esse gajo não falha rocket, meu. Já nos falhou um. Matou-se ele próprio. Olha, alguém matou-se. Mas, é que ele está dentro do ar? Aos os packs estão neles. Venha pegá-lo. Quais locais estarão seguro. Estão guardados. Seu intro está em frente. Lá se mantém. Vem bravo. Não dá para entrar. É, vai onde está o pessoal? Caralho, vai. Eu tenho tudo outra vez. Olha, estou com 65, exatamente por um bocado. Não estou feliz onde estávamos a jogar e era uma merda do caralho. Agora, oh, espetáculo. Quem é ele? Quem é ele, senhor? Quem é ele? Hã? 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 Que mete vida. Esta merda... Esta merda temos a jogar bem do que eu fiz o convite. É, é capaz. Tenho vinte... Dois. Olha. Vês ver, olha. Pumba. Pumba. E não me faltou o Hellstorm. Secure em B. 9. Secure em B. Foda-se. Foderam-me um e B. E eu vou me vingar com o Hellstorm. Caralho. Pumba. Mais um e tenho um EV. Olha, este gajo é muito acressivo com os Rockets. EV. Digue em um Oldham. No B. Limpe o gajo no A. Volta-me aür. Belep. Certo-se. Sérgio é muito acressivo. Pumba. Vá, não é! Vá. Esquece, eu matei. Não, não, tá, tá, tá. Foda-se, outro rockets, meu. Toma lá um chopper, então. Não, não, não. Vou chegar. É isso, olha o meu Ellie. Caralho. Não, não sei. Foda-se, aonde, caralho? Bom, vou começar a disparar no A. Já. Ah, caralho. Foda-se, ia ganhar o Ellie B. Caralho. Caralho, bravo. Tem um. Lá mais. Caralho. Não, no primeiro. Caralho. 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 O que é que eu tenho que fazer, não é? Foda-se, quando a puta da ligação está boa, está para a maravilha. Ah, vamos ao último. Claro que estamos a jogar bem, caralho. Foda-se, mas eu tenho que me deitar, caralho. Foda-se, mas eu tenho que me deitar, caralho. Foda-se, mas eu tenho que me deitar, caralho. Foda-se, mas eu tenho que ganhar bastante jogos assim. É. O engraçado é quando estamos muitos. Não é quando estamos muitos, mas não sei. Essa merda das ligações é uma foda neste jogo. Quando as ligações estão boas, é chuchu beleza. E depois as ligações . Tem alguma coisa de colocar. Faz as mantelas hat Honor touching tudo o врагu impacte. Então ela é como se não foileigh antes mas. Tem alguma coisa preferida por esses blocos sempre. familiarizou nós-lbundos, só que estamos quase com uma foda para a nossa forma. Não vem aqui, veioợi o bronzeitar. Tinha aliudou as protegidas que está faltando por exemplo. De novo vejim. E começou as micatrasas ações em força no COD. Queres comprar merdas para o Firebreaker? 800 moedinhas de COD. Fodei-vos, outra vez mais mapa. Estou queres pressa a sorrir. Eu tenho que ir tomar a banca. Estou a despechar esta merda. Apenas o objetivo. Segura em A. Alfa de Lockdown. Temos a vantagem. Não encoste-se a mim. Não esteja sempre encostado a mim que eu quero fugir. Depois não consigo. O inimigo tem B. Que caralho, foda-se. Pronto, está o gajo dos Rockards do outro lado. Estamos foda-se. 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 Sem Elstone. Foda-se. Foda-se. Sem Elstone. Foda-se. Sem Elstone. Foda-se. Descategóis, tipo UAB. E aí Foda-se. Dois no C. Foda-se, espera. Olha, este cara já virou as esquinas e ia fazer um cara de deadshot. Foda-se. Foda-se. Alba o teu cu. Ia morrendo. Foda-se. 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 Venham para cá, caralho. Foda-se, moram tanto tempo. Prontos, em vez de vir ajudar a capturar que é mais rápido. Prontos, vai-se embora em vez de vir aqui para dentro ajudar a capturar. E já disse que isso é fudido, porque os gajos metem-se atrás dessa merda, da forma que tu metes e depois um gajo não nos consegue matar. O que é isso? Foda-se, Rocketman. Já meti nois, mano. Tenho shield. O que é isso? Filha da puta, mas o Rocketman. Não. Quero, é tão... ta bem e porra, tá fudido. Agora tu vai correr mal se faz isso. Entra cabrão, foda-se, vou levar tiros em vez de entrar. Preciso de ajuda não vê, estes gajos vão-se embora. Caralho meu. Tantos, olha, a coisa já foi com caralho. Eu não entendo como é que este gajos não falha tiros de rocket. Eu não entendo como é que este gajos. Mais 3 pontos caralho, mais um. Só mais um. 24-12, está mal caralho. Continua com a pressão, desce ele. Desce o peso. 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 24-12, está aberto. Vamos já para aqui. Desce o peso. Desce o peso. Desce que eu vou pegar na torta. Desce ele. Desce o peso. Estão a dança. É bem invisível, cara. Já estava com o Rocket. Ah, está eu mesmo. Olha, calhamos mesmo no Alpha. Nossa. Olha, está querendo me dar melee. O gajo do fogo andava a correr atrás de mim, meu. Foda-se. Vai ter o Alpha. Vamos dar o Alpha. Vamos dar o Alpha. Foda-se. Não sei. Não sei, caralho. O inimigo está com Charlie. Atenção de mim. Atenção de mim. E aí 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 mal me viu a chute tá bem Que legal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Minha espalda Minha espalda Minha V Minha opção Minha espalda Minha espalda Minha combateur Minhabareia Continue Minha espalda Minha espalda Minha espalda Foda-se, mais um de toninhas da roca de caralho, foda-se. Foda-se. Bora, atrás, vamos atrás, vamos atrás. Oh, se eu é, anda por trás! Não é a tua vida. Oh, se eu é, vai dar nada. Luzi, bravo! Você está quem? Você está na vara? Foda-se. Luzi, bravo! Foda-se. Agora viram o jogo dos roca de caralho, foda-se. Você está aqui? Foda-se. Foda-se, cabrão. Só merda. Vou mandar flash para o B. Carrinho. Foda-se. 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 Um roca de matou três, meu. Um caralho. Torre-se. Três, funcionando. ... Trinta e dois, vinte e três. Quem é? Ah, pois é. Já vi o que é com quem estava em primeiro e em segundo. A nossa equipa. Claro. Em geral foi os outros dois cabrões. Ficaram em segundo e terceiro. Eu fiquei em primeiro. Vamos ao último Miller. Eu tenho que tomar bem ainda. Foda-se. Estamos a correr bem Miller. Mas não compensa aqueles que eu tenho de derrota. Olha. Uma pintura para a cara. Um cachetete. Um rádio de cachetetes piratas. Um cachetete. Um cachetete. Ah foi se tudo embora ou o quê? Veja. É o destino. Eu já vou a 20 no prestexto. E na sua vez a 51. Caralho. É pá, a sério, eu tenho mesmo que ir embora, senão...